Eu lembro-me de Moral da Fonseca e de Sarai, vagabundo dos barcos. Não tenho rota marcada, nem caixa longe a custar, é tudo conforme o vento, tudo conforme a maré, certas vezes acontece. Não tenho rota marcada, nem caixa longe a custa, é tudo conforme o vento, tudo conforme o vento, tudo conforme o vento, tudo conforme o vento, tudo conforme o vento. Não tenho rota marcada, nem caixa longe a custa, é tudo conforme o vento, tudo conforme o vento, tudo conforme o vento. Não tenho rota marcada, nem caixa longe a custa, é tudo conforme o vento, tudo conforme o vento, tudo conforme o vento, tudo conforme o vento. Não tenho rota marcada, nem caixa longe a custa, é tudo conforme o vento, tudo conforme o vento, tudo conforme o vento, tudo conforme o vento, tudo conforme o vento. Obrigada.